E foram iniciadas as obras de recuperação da rodovia MGC-367 no trecho de 61 quilômetros entre o entrocamento da LMG-677 e da CMG-451 nos municípios de Turmalina e Carbonita, no Vale do Jequitionha. O diretor do DER de Minas Gerais gravou um vídeo. Mais uma obra do Provias que está em ritmo acelerado. A rodovia 367 entre Carbonita e Turmalina são mais de 61 quilômetros que já estão prontos. Investimento de mais de 25 milhões do governo do Estado nessa importante rodovia que liga e conecta o Jequitionha ao Vale do Mucuri, a região central do Estado, o norte de Minas até o norte de São Paulo. Essa rodovia que já está recebendo a fase final de recapiamento do asfalto. Em breve vamos começar a sinalização para que possamos ainda esse ano inaugurar e entregar essa obra a toda a população do nosso querido Vale do Jequitionha.